Fala galera, aqui quem fala é o Rodrigo, estamos aqui numa batalha de gigantos Não, não, não vou parar, né Ai Nossa senhora Morre, 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 morre Vai, toma uma porrada, hein Fica caída aí, seu boboca Seu bostão, seu bostão, seu bostão Seu bostão Então é uma bagaça lá em cima. O que é que deve ser? Eu acho que é baú, né? Acho que é pra cá mesmo que eu tenho que descer. Tem um bagulho lá em cima. Eu acho. Acho que aqui é só baú. Só baú. Vou cair daqui em cima. Vou soblimar. Vou soblimar. Vou cair daqui. Vou soblimar. Ah, Caô. Caio. Ah, Caio. Sua roda. Vou cair aqui. Sebe aqui. Sebe aqui. Sebe aqui. Não se preocupe, Kratos. Eu sou o Oraco de Atenas, aqui para que você venha a derrubar Ares. Finalmente, eu vou para o oeste e eu vou mostrar como você vai matar os gatos. E aí, você está ligado? Você está ligado? Vamos lá. 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 Agora eu vou botar com os caras atirando arquitetos na gente. Olha a coisa que tem, olha a coisa que tem. Eu tô matando de... Tá brigando com a pessoa e eu tô matando de novo. Será que eu tô matando da tua vida? Isso, tá dando a tua avição. Não, eu tô matando. Ah, eu tô errando, mas é que eu tô acertando. Eu tô matando de novo. 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 Eu tô matando... Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Só que a questão é de depois de sair lá, para dar alguma coisa. Será que se você ficar ali por um tempo nesse momento... Vai! 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 Vamos lá. 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 Tem cara tirando lá do outro lado. Caraca, tem cara tirando lá do outro lado. Aqui tem cara tirando lá do outro lado. Legal. Vamos lá. 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 Vamos lá.